Olá, essa aqui é a nossa terceira e última aula do nosso mini curso de Power BI. Vamos partir para a criação do nosso dashboard, criando diferentes gráficos, diferentes visuais, até chegar num dashboard aqui bem interessante. Você vai ver como é simples fazer a criação desse dashboard em poucos minutos aqui no Power BI. E depois disso, mesmo depois de finalizado o mini curso, se você quiser fazer parte do nosso curso completo de Power BI, você pode seguir os seus estudos. Então estamos no mesmo arquivo, salvo aqui da nossa aula, já temos aqui a nossa parte de exibição de dados, essa nossa base de vendas, e vamos ficar aqui na parte de exibição de relatórios. Nós temos aqui em página inicial, na parte de inserir todos os nossos gráficos e visuais. Vamos clicar aqui então na seta, aqui a gente já consegue ver vários gráficos e visuais que a gente tem. Vamos criar, começar pelo nosso gráfico de barras clusterizado. Então nós vamos criar um gráfico de barras, um gráfico de colunas, um gráfico de roscas e um cartão. Quatro gráficos diferentes aí para a gente explorar no Power BI. Então, gráfico de barras clusterizado. Já criei esse meu gráfico de barras. Já aparece sempre esse meu gráfico sem nada. E aqui na direita aparece as informações, os dados para eu acrescentar. Primeiramente, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou arrastar. Eu vou deixar mais ou menos neste posicionamento aqui, esse meu gráfico. Lembrando que eu estou sempre tomando como referência essa minha linha pontilhada. Ok? Então eu deixei um espaçamento aqui, é sempre interessante. Vou arrastar aqui para baixo, vou deixar um espaçamento mais ou menos igual embaixo. Ok? Aqui a gente pode chegar um pouco para a direita, mais ou menos aqui. Depois a gente faz um ajuste um pouco mais fino. E aqui, se eu clicar em outros visuais, eu vou mudando. Vai mudar o meu tipo de gráfico. Então eu não posso clicar por aqui. A gente quer manter no gráfico, aqui no gráfico de barras. Gráfico de colunas, aqui gráfico de barras. Perfeito, é esse que está. A gente não pode clicar. Se você quiser criar um outro visual, precisa dar um clique fora e aí sim puxar um outro visual. Ok? Isso aqui precisa ficar bem claro. Agora eu vou clicar, entro nas informações. Vou clicar aqui em adicionar dados. No nosso eixo X, no nosso eixo vertical, vou clicar em adicionar dados. E aqui tem as minhas colunas na nossa base de dados. Aqui eu vou colocar os meus produtos. Ó, produtos. Ainda não apareceu nada. Vou vir aqui no meu eixo Y, adicionar dados. E vou colocar a quantidade vendida. Olha só como o meu gráfico já é criado. Então sempre quando você vai criar um gráfico, um visual aqui no Power BI, você escolhe os dados em cada um dos eixos. Claro que varia de gráfico para gráfico, né? De um para um. Você precisa saber o que você coloca aqui em cada um dos tipos de gráficos para não colocar informação errada nem nada. Mas olha como já ficou aqui uma coisa realmente bem interessante, ó. A quantidade vendida por cada um dos produtos, né? Finalizei esse meu gráfico. Aqui eu posso dar um clique fora. Uma coisa que a gente já pode mexer aqui, né? Quando eu clico no meu gráfico, parece que ele faz parte aqui da minha tela de fundo, né? Ele está com uma tela de fundo branca, esse meu gráfico. Vamos ver aqui então, ó. Exibição. Vou habilitar aqui o formato. Exibição. Habilitei o formato. Agora já está mostrando aqui várias opções de formato. O que eu tenho aqui, ó, informações da página, né? Tenho aqui o nome dessa minha página, ó, que aparece aqui embaixo. Eu poderia mudar também. Não vem muito ao caso nesse momento. Ó, tenho aqui as configurações da tela. Está no 16 por 9. Posso mudar o formato desse meu dashboard. É aqui que eu mudo também. No caso aqui a gente também não vai mexer. E tenho aqui embaixo, ó, a tela de fundo. Está na cor branca. Então eu vou mudar. Eu vou clicar aqui na tela de fundo. Ó, aqui na direita tem vários tons de vermelho. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu acho esse tom bem interessante. Nada aconteceu. Eu preciso tirar a transparência, ó. Clico aqui, arrasto. Deixo a transparência em zero. Agora sim o meu fundo ficou numa tonalidade mais avermelhada. Ok? Aqui essa é a minha tela de fundo. Repare que essa outra área aqui ainda ficou branco. Isso aqui é o meu papel de parede. Tá? Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, colocar um azul. Ó, o meu papel de parede fica azul. Não vem ao caso. Normalmente eu trabalho isso aqui mesmo na coloração branca. A gente não precisa nem mexer. Mas agora repare que esse meu visual, esse meu gráfico, deu um destaque em relação à minha tela de fundo. E vamos seguir criando outros gráficos, ó. Sempre, ó, vou dar um clique fora. Saí desse meu gráfico. Página inicial. Clico aqui na seta. Eu vou pegar agora um gráfico de colunas, ó. O gráfico de colunas clusterizado. Vou clicar nele. Ele vai ficar numa coisa mais horizontal, ó. Então, ó, vou pegar o alinhamento aqui por baixo, ó. Clico, arrasto, ó. Já peguei o alinhamento aqui embaixo. Aqui na esquerda vou deixar um espaçamento um pouquinho maior, né. Mais ou menos igual das laterais. Mais aqui, perfeito. Na direita também a mesma coisa. A gente tenta manter um padrão pra ficar bonito. E aqui eu vou abaixar um pouco mais, ó. Mais ou menos aqui. Porque aqui a gente vai posicionar depois um gráfico de rosca. E aqui um cartão. Então tem esse meu gráfico. E quem são os campos, ó. Está aqui, ó. Os campos. No meu eixo X, ó. O meu eixo horizontal aqui eu vou colocar os meus meses. Então, ó. Adicionar dados. Vou clicar aqui em data, ok. Vou pegar as datas por completo. Apareceu um monte de data. Perfeito. Daqui a pouco a gente já mexe nisso aqui. No meu eixo Y, vou clicar. Adicionar dados. Então aqui nós temos as datas. E a gente pode colocar, talvez, pela quantidade vendida. Acho que vai ficar interessante. Pela quantidade vendida. Repare que apareceu aqui agora pelos anos. Mas eu não quero os anos. Eu quero os meses. Eu venho aqui no meu eixo X. Ó. Vou desmarcar trimestre e vou desmarcar dia. Ó. Ficaram apenas os meses. Ó. Vou dar um clique fora. Olha só que interessante. Agora eu tenho mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Quanto que vendeu em cada mês. Olha como a gente consegue fazer uma análise bem interessante aqui. Ok. Vamos partir para o nosso próximo gráfico. É este gráfico aqui. Ó. Um gráfico de rosca. Ó. Vou clicar nele. O posicionamento mais ou menos aqui. Ó. Tô pegando pela direita aqui. Ó. Esse posicionamento. Mais ou menos um alinhamento aqui. Ó. Na direita já tá certinho. Nós vamos deixar mais ou menos aqui. Ó. Vamos deixar bem comprido. E estender até em cima. Ó. Deixar um espaçamento. Bem similar. Ok. Mesmo se não ficar exatamente igual. Não tem problema. É importante ficar visualmente bonito. Ó. Que depois a gente vai colocar um cartão. Cliquei no meu gráfico de rosca. Rosca. Adicionar dados. Quem que vai ser a minha legenda. Então nós vamos pegar aqui. O estado. Estado. Perfeito. Tenho todos os meus estados. E eu posso colocar aqui em valores. Talvez a quantidade vendida. A quantidade vendida. Quando eu dou um clique fora. Olha só o que a gente tem. Então eu sei em cada um dos estados. Ó. Rio. São Paulo. Bahia. Ceará. Paraná. Aqui temos cinco estados. O quanto a gente vende em cada um dos estados. Tá. Aproximadamente. A porcentagem de cada um deles. Ó. A gente já vê. Que no Paraná. A porcentagem é melhor. E em cima disso. Podemos tomar uma decisão. Aqui para a empresa. Talvez. Né. Ó. As vendas no Paraná. Não estão indo muito bem. O que a gente vai fazer? Vamos focar lá. Vamos deixar de lado. Ok. Então o Power BI é para isso. Organize os seus dados. Crie gráficos e visuais. E tome decisões melhores. E nesse espaço. Ó. Que a gente deixou aqui. Né. Sobrando esse buraco. Aqui. Nós vamos colocar um cartão. Ó. Criei aqui o meu cartão. Ó. Cartão. Normalmente a gente usa o cartão. Quando a gente vai colocar uma única informação. Eu só vou posicionar. Meio. Meio correto aqui ó. Mais ou menos nesse espaçamento. Pega o espaçamento de baixo. Pega o espaçamento do gráfico de baixo. Né. Quando você tem alguns gráficos. Fica mais fácil de você pegar o tamanho. Clico nesse meu cartão. Adicionar dados. E ó. Os campos só aparecem um. Então ó. Adicionar dados. O que eu quero mostrar aqui? Vou mostrar por exemplo. A quantidade vendida. Então ó. Por exemplo. A minha empresa. Teve. Aí. 6.241 produtos vendidos. Olha só como fica interessante. A gente pode até chamar esse nosso dashboard aqui. De um dashboard de produtos. Eu já vou até em inserir um texto aqui ó. Então vou vir aqui em inserir. Aqui na direita só tem caixa de texto. Ó. Caixa de texto. Veio exatamente essa caixa de texto. Eu vou digitar. Ó. Vou clicar com o botão esquerdo. Arrastar. Eu vou digitar aqui então ó. Dashboard. Cliquei. Dashboard. Produtos. Correto? Ó. Vou selecionar. Vou colocar mais ou menos num tamanho 24. Acho que vai ficar interessante ó. Vou expandir o tamanho. Mais ou menos neste posicionamento. Perfeito. Agora eu vou dar um clique fora. Tá estranho né. Então vamos clicar nele. Vamos tirar esse fundo. Eu vou clicar aqui. Na parte de formato. Ok. A gente não vai entrar muito nessa aula. Nessa parte de formato. Vamos falar um pouco sobre os temas. Mas aqui em formato. Onde você mexe no design. Posso colocar borda. Mudar cor. Mudar uma série de coisas né. Até no nosso treinamento completo de Power BI. A gente explora bem isso. Pra você ter gráficos mais chamativos. E mais bonitos. Ok. Então aqui ó. Em ó. Tamanho e estilo. Eu já vou tirar aqui ó. Tela de fundo. Ó. Vou tirar a tela de fundo. Perfeito. Era o que me interessava. Agora eu vou selecionar esse meu texto. Alterar a cor para coloração branca. Colocar por exemplo em negrito. Ó. Vou dar um clique fora. Vamos ver se já ficou interessante. Aqui acho que eu ainda posso clicar. Arrastar um pouquinho pra esquerda. Talvez. Perfeito. Ó. Pegando esse alinhamento. Posso até descer um pouco mais. Talvez. Vamos ver. Que é mais uma questão de organização. Eu vou dar um clique fora. E já ficou interessante. Então eu já tô falando aqui o que que é o meu dashboard. É no caso. Um dashboard de produtos. E olha só. Em poucos minutos então. A gente pode falar que a gente já. Nós já terminamos esse dashboard. É claro que nós não mexemos toda a parte do formato. É uma parte que leva um pouco mais de tempo. Um pouco mais trabalhosa. Precisa ter um pouco mais de conhecimento. Mas já conseguimos desenvolver aqui este nosso dashboard. Se você vier aqui na parte de exibição. Tem aqui a parte dos temas. Quando a gente clica nessa seta. Tem uma série de temas. Ou se eu clicar por aqui. Então a gente está no tema padrão. Se eu for clicando. Tema acessível. Tema cidade. Olha só esse aqui. Ficou tudo em verde. Ficou harmônico. Então ele vai mudando as cores do seu dashboard. É uma coisa inteligente do programa. Ok. Você pode até explorar um pouco melhor. Aqui já ficou uma tom mais pro preto. Mais pro cinza. Tudo isso a gente mostra também no nosso treinamento completo. Ok. Tem uma série de opções. Você pode ir clicando e explorando. Pra voltar para o padrão. É exatamente esse aqui. Padrão acessível. Opa. Vamos subir. Aqui no Power BI. Perfeito. Em Power BI a gente clica no padrão. Que a gente volta exatamente para o que nós estávamos. E lembre-se sempre. Vem sempre aqui em arquivo. Ou você pode clicar direto no disquete aqui. Já salvar aquilo que você fez. E eu quero te fazer um convite. Se você gostou deste nosso mini curso. A você participar do nosso curso completo de Power BI. Se você acha que nessas três aulas. Você já aprendeu algumas coisas. Já conseguiu destravar o Power BI. Importar os seus dados. Fazer o tratamento. Talvez criar seu primeiro dashboard. Se você estiver aqui junto comigo. No nosso curso completo a gente vai muito além. Tem muita coisa que você pode aprender. Criar colunas. Criar medidas. Fazer toda a formatação do dashboard. Utilizar vários recursos. Várias funcionalidades que vão te ajudar na análise de dados. Nosso curso conta com material de apoio completo em PDF. Todo explicativo. Tem diversas videoaulas. Diversos bônus. Você recebe dashboards prontos. Nossos. Desenvolvidos para você poder treinar. Comparar. Você recebe planilha para gerar base de dados. Tem muita coisa. Muito conteúdo. Muitas aulas. Muito bônus para você aprender Power BI. Desde o básico até o avançado. E também conquistar os seus certificados de conclusão. Para colocar no seu currículo. Ser mais competitivo em uma entrevista. No mercado de trabalho. Poder mostrar que você entende do programa. Que você tem competência para ajudar uma empresa. Ou para aplicar em seu próprio negócio. O Power BI é essencial. E só vem crescendo. Assim como o Excel. Assim como o Excel. Daqui a algum tempinho. Todo mundo vai ter que saber. Como o Excel. Pacote Office. E programas similares. Muito obrigado pelo seu tempo. Por ter estado comigo aqui. Durante o mini curso. Vai ter um link aqui. Nosso site. Visita. Para conferir também. O nosso curso completo. De Power BI. Até mais.